Olá, pessoal! Você está pronto para aprender de uma vez por todas o alfabeto em inglês? Porque é isso que vai acontecer aqui nesse vídeo. Olha, eu posso te garantir que você vai precisar bastante só letrar palavras em inglês uma vez que você comece a usar o inglês em seu dia a dia. Então, logo logo você vai estar conquistando a pronúncia de cada uma dessas letras aí. Mas, primeiro, deixa seu like aí embaixo se você achou esse tópico útil. E também deixa suas sugestões sobre outras informações básicas em inglês que você gostaria de aprender. Esta aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, este vídeo aqui, você vai aprender os sons do alfabeto. E logo em seguida, no seguinte vídeo, você vai aprender três maneiras de praticar o alfabeto em inglês. Nesse vídeo aqui, na tela, na parte superior, você vai ver a letra. E logo abaixo, como pronunciá-la. Depois de cada letra, eu vou dar uma pequena pausa. Olha, faça a questão de repetir a letra em voz alta. Isso é muito importante. Ok, are you ready? Let's go! Direto para a aula. A Agora você. Nice. A A B B B C C C D D D E D E E F F F G G H H I I J Como diz J? J K O-K Como O-K K L L M M N N O O O P P P Q Q Q R R Erri caipira R R R S S S T T T T U U U V V V W W W W W X X Como X-Man X X Y É, como Y Mineiro Y, Y, Y Y Z Z Z OK, em breve você pode pular para o próximo vídeo, mas primeiro se repare no seguinte três grupos de letras, porque cada um tem uma característica em comum que pode ajudar você a decorar a pronúncia mais facilmente. O primeiro grupo de letras que tem que ser falado são as vogais em inglês. Você vai querer treinar muito essas cinco letras. Temos EI, e esse som já existe em português. EI, Eita nós, ou EI para chamar a atenção de alguém. EI EI, EI, alguma coisa deu errado. EI, I, como AI AI AI, de cansaço. AI OU Sí, de OK ou O, O menino, para chamar a pessoa. E temos também a letra U, então é A, I, A, O U. Esses sonos vogais e muito cuidado, porque aqui que se confunde muitos brasileiros. O som do E em inglês se parece com o I em português. A pronúncia em inglês dessas letras no segundo grupo é muito parecida com a pronúncia dessas mesmas letras em português, com uma pequena diferença. Olha, como que você pronuncia essas letras em português? Tudo muito parecido, não é? O que você vai fazer é muito simples, essa macete. Você vai, ao invés de pronunciar B com E, B, B, você vai substituir pelo som I. Então, o que era B em português agora é B em inglês. C em português é C em inglês. Esse último grupo de letras também tem uma pronúncia parecida. entre o português e o inglês. Como você pronuncia esse som em português? F, L, M, N, S. Right? Então, o que você vai fazer? Novamente, muito simples. Ao invés de F em português, em inglês é F. Você tira esse último som. Então, não é F. F, em inglês é F. L é L. M é F. N, em inglês. E S, em inglês? Uhum. S. Awesome! Nice job, guys! Olha, como você assistiu até o final da primeira parte da aula, eu tenho um presente super especial para você. Eu deixei um link na descrição aí embaixo para você acessar a pronúncia de todas essas letras lá em Quizlet. Se você não sabe ainda, a melhor plataforma para você decorar palavras. Eu sou um ambassador, uma ambassadora de Quizlet. Eu adoro, muito útil, acho bonito, acho o melhor. Então, deixei aí um set, né? Meio um playlist das letras do alfabeto inglês com a pronúncia para você ouvir, repetir, ouvir, repetir e treinar o alfabeto inglês. Mas, eu vou te dar bem mais dicas, na verdade, três atividades em particular sobre como que você pode treinar o alfabeto inglês no seguinte vídeo. Então, curte aqui, não esquece, curte aqui, deixa um comentário e só depois vamos embora para aprender mais sobre o alfabeto em inglês.